Ei, calma aí. Cuidado, Dennis. Isso é só sucata, cara. Mas pode ser consertado. Ele pode. É, pode ficar muito especial. Esquece, Arne. O carro já foi muito rodado. Vai ver até que já fundiu o motor. Não tem importância. Após que nem dá partida. Ele funciona. Mas precisa disso. Quanto o senhor quer por ele? Quer dizer, o senhor acha que ele vale quanto? Você enlouqueceu. Garoto, você já teve um carro antes? Já, ele tem um Mustang. Não. Eu só tenho carcan... Obrigado.